A sessão é uma sessão relativamente abrangente sobre hipocopulação oral. Na verdade, nós procuramos responder a algumas dúvidas específicas que foram colocadas pelos participantes nas jornadas, pelo inquérito que nós lançamos habitualmente e que precedem as jornadas. Grande parte deste tópico de hipocopulação diz tipicamente respeito à fibração auricular, que é inevitável, e aqui eu diria que ficam algumas mensagens importantes. Uma delas é que nós devemos esquematizar o nosso raciocínio sobre os candidatos à hipocopulação oral nos doentes com fibração auricular e, evidentemente, devemos excluir aqueles que, por motivos muito específicos, têm também um cenário particular de hipocopulação, que estão a falar dos doentes com fibração auricular que têm próteses mecânicas ou doentes que têm estenose mitral moderada a grave. E, a partir daí, seguimos o nosso algoritmo, que no fundo é excluir aqueles doentes de baixo risco que não são candidatos à hipocopulação oral e, depois, dentro daqueles que são os candidatos à hipocopulação oral. Devemos fazer uma avaliação, num segundo passo, do risco hemorrágico, não porque isso precluda o início da hipocopulação oral, mas porque isso nos deve ajudar a orientar objetivos, a corrigir fatores de risco e a rever mais atempadamente os nossos doentes para nos ajustarmos a este cenário. E, finalmente, hipocopular, sendo que, hoje em dia, a evidência é muito forte a favor de utilizarmos os novos anticoagulantes orais, ou os NOACs ou DOACs, como primeira opção face aos antagonistas da vitamina K. Nesta sessão também foram abordadas outras coisas particulares, como, por exemplo, se temos alguma evidência para o risco de queda, em específico para isto não. Sabemos que há um perfil hemorrágico dos nossos doentes, mas não há especificamente um anticoagulante oral que se tenha destacado especificamente nisto. Isto é uma pergunta relevante, porque o risco de queda e hemorragia intracraniana é uma das nossas preocupações para qualquer cenário de anticoagulação, seja qual for o fármaco, e aí nós sabemos que temos que intervir para reduzir, precisamente, o risco de queda e, naturalmente, de forma subsequente, o risco de hemorragia intracraniana. Vimos também o que é que existe de interação medicamentosa, não tanto para os antagonistas da vitamina K, que tem uma longa historial disto, e nós já estamos habituados a lidar com este cenário, mas para os novos anticoagulantes orais, e depois avançamos para alguns cenários específicos, como, por exemplo, o potencial de utilização da anticoagulação oral com os novos anticoagulantes orais no síndrome antifosfolipídico, que é um cenário muito particular, para já não está indicado, não só não há evidência, como uma pouca evidência que existe, parece-se indicar um maior risco trombótico com a utilização destes fármacos, portanto, antagonistas da vitamina K. Foi abordada em 2021 a temática do ajuste dos antitrombóticos, aqui incluem-se os anticoagulantes e os antiplactários, nos exames de diagnóstico e terapêutica que sejam invasivos. Isto não foi abordado aqui especificamente, mas mantém-se a premissa que temos que nos ajustar ao risco tromboembólico do nosso doente e também ao risco hemorrágico do exame que vamos realizar, depois tem que haver aqui um equilíbrio, isto não foi particularizado aqui. E, portanto, no campo de geral abordamos várias coisas, mas o fator-chave aqui foi fibração auricular, a preferência que podemos dar aos novos anticoagulantes orais, a atenção que devemos ter ao risco hemorrágico como definição de ajustes que devemos fazer aos nossos doentes e a frequência com que os devemos reavaliar para a redefinição desse mesmo risco hemorrágico. E percebemos que, ao fim e ao cabo, no final, temos também sempre lugar a uma tarefa de teamwork, ou seja, há doentes para os quais há cenários tão particulares, para os quais nós, individualmente, não temos uma resposta também individual e por isso é que o trabalho de equipa é importante, com o contributo de várias pessoas para, no fundo, chegarmos àquilo que é o melhor interesse do nosso doente.